A nossa equipe de reportagem encontra-se aqui na UPA de Horizonte, onde obtivemos a informação de um homicídio, ou seja, uma tentativa de homicídio lá no bairro Mangueiral. Nessa noite de terça-feira, onde a gente foi comunicado que um jovem teria sido alvejado por cerca de sete disparos. Informações que a gente colheu lá no local, a gente, aqui na UPA, sabemos que o jovem já se encontra sem vida, né? Foram tentar socorrer, trouxeram para cá, mas infelizmente o jovem já está em estado de óbito, né? Trata-se de Francisco Hélio da Silva, de apenas 22 anos de idade. Ele que estava lá na rua Oresvaldo Salviano, ali bem próximo à pousada Horizonte, no bairro Mangueiral. Estava lá na companhia de alguns amigos, quando vários elementos chegaram e já chegaram atirando, executando o mesmo, né? Foi alvejado com cerca de sete disparos, na qual foi socorrido, mas infelizmente ele não resistiu ao ferimento. A gente até agradece o pessoal da UPA de Horizonte por nos ceder as informações, informações de que ele, o seu estado ao chegar aqui na UPA, é um estado bastante crítico. Ele que foi alvejado com cerca de sete disparos, mas ele não resistiu, não chegou nem a ser caminhado para transferência para a cidade de Fortaleza, né? Repito, Francisco Hélio da Silva, de apenas 22 anos de idade. Mais um fato lamentável, mais um crime de morte aqui na cidade de Horizonte, né? Crime esse, que vai servir para as estatísticas da polícia civil, para os trabalhos de investigação, para que possa desvendar mais este homicídio, mais este homicídio aqui na cidade de Horizonte. Mas, o curioso, que até o presente momento, não se sabe maiores informações, quais os modos operantes, em quem vieram, como chegaram e efetuaram esses disparos nesse jovem, de apenas 22 anos de idade, que infelizmente veio a óbito. Vocês podem observar aí, ele, aqui na UPA, já no leite, já na marca, está sendo encaminhado, aguardando apenas a perícia que venha socorrer, ou seja, que venha pegar o corpo e levar até o IML. Não sabemos maiores informações, como aconteceu, qual o calibre da arma, pois a gente não teve acesso, a gente não conversou ainda com a polícia militar. Vamos tentar um contato, a gente vai até a polícia civil plantonista aqui na cidade de Horizonte, para obter maiores informações, mais alguns detalhes sobre essa tentativa de homicídio seguido de morte aqui dentro da UPA da cidade de Horizonte. Já estamos aqui na delegacia plantonista, aqui na cidade de Horizonte, estamos aqui com um parente da vítima, né, na qual veio até a delegacia prestar maiores clarecimentos, tendo em vista que o parente, o Francisco Hélio da Silva, foi alvejado e veio a óbito na UPA, ele que tinha apenas 22 anos. Como era o Francisco Hélio para vocês? Para mim ele era um menino bom, um ótimo menino, não tinha inimizade, ele era uma pessoa trabalhadora, teve seu passado quando era criança, mas passou, né, passou. Mas agora, para mim ele era uma ótima pessoa, muito querido no bairro, é uma pena agora ele ter deixado três crianças sem pai, uma criança de dois anos, uma que eu não lembro a idade, uma pequenininha. Ele trabalhava em que? Na oficina dele, ele tinha a oficinazinha dele, ele trabalhava para sobreviver, tirar o ponto cada dia, é uma pena, é uma pena, uma perda, né? Já aqui na delegacia plantonista da cidade de Horizonte, a gente pôde constatar, juntamente com o delegado plantonista Roberto Leão, que nos relatou que está em inteligências, né, para colher maiores detalhes a respeito desse homicídio que aconteceu nessa noite de terça-feira aqui na cidade de Horizonte. A verdade é que, segundo informações colhidas aqui mesmo na DP, dois elementos e uma moto chegaram, anunciaram o assalto, mas em seguida já dispararam contra o jovem Francisco Hélio da Silva, de 22 anos de idade. Sete disparos atingiram o mesmo, que foi socorrido por familiares e em seguida veio a óbito lá na UPA, aqui mesmo na cidade de Horizonte. Estas foram as informações, na qual foram colhidas e repassadas em cima do fato, mostrando para todos aqui na nossa Web TV Guarani. Com imagem de Ednei Oliveira, você é Costa em cima do fato para o programa Ponto a Ponto na TV. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma